Olha o ritmo na ranked que os caras tão jogando, véi Ah, vamos estacar aqui, estacar aqui, estacar aqui Tá show? Tá show O Naruto vindo pelo outro lado aqui Calma, filha da puta Tá comendo, comeu o outro lado Comeu no fliperama aqui, véi É, com o fliperama, tem um Fliperama! 126, 126 Fliperama, comeu! Muito morto, fliperama Torre, 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 torre Fliperama é onde, porra? Fliperama! Fliperama, caralho, fliperama, que que é Fliperama? Que que é fliperama, mano? Que que é fliperama? Eu não sei que é fliperama não Então, mano, o fliperama é foda, porra Aperta M Porra Pô, fliperama é aqui Eu acho que esse maluco não vai nunca aí, viu Fliperama, véi Fliperama É aqui, mano, o bagulho fliperama Ele fez a volta, ele foi pegar lá em cima Eu não sabia nunca onde é o fliperama Tchau, tchau, tchau